E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera, trazendo aí mais um videozinho bem pequenininho É isso aí viu galera, subindo a ladeira do sino É, vamos que vamos, não deixe de deixar o joinha, ativa o sininho Para que o Youtube aí, manda aí as notificações para o próximo video Vamos que vamos, estamos aqui galera, subindo essa ladeira viu, muito grande galera Esse morro ali em cima onde fica, é onde fica o, é o cruzeiro viu Aqui, inscrito nisso aqui, aqui na Lagoa Grande, Paraíba, Brasil Eita galera, olha a vida do agricultor como é que é galera Fumaça, onde tem fumaça tem fogo, e o agricultor está ali roçando seu mato, roçando roçado, olha lá aí É isso aí, opa, olha, show papai Essa é a vida do agricultor, a roça É isso aí, um abraço galera, todos, vocês aí que curtiu esse vídeo aí Deixa aí ó, deixa o joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal Para compartilhar aí né, o vídeo Tá certo galera, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, show Esse canal é com o final da 10, vamos que vamos que o parceiro é 10